Manhã na Rio, entrevista. Até o dia 21 de dezembro, o Espaço Cultural CCR Barcas recebe a exposição Olhares Cruzados, imagens de duas culturas. A mostra tem como objetivo aproximar culturalmente o Canadá do Brasil. E agora para falar mais desta exibição, converso com o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Paulo de Castro Reis. Paulo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia Cláudio, bom dia ouvintes do programa Manhã na Rio. Paulo, como surgiu essa ideia da exposição Olhares Cruzados, imagens de duas culturas? A Câmara de Comércio Brasil-Canadá trabalha em diferentes segmentos, procurando aproximar os dois países, claro que com foco principalmente na área comercial e transferência de tecnologia, investimentos, mas também na área cultural. E para aproximar os dois países nessa área de cultura, a Câmara teve essa ideia de fazer um intercâmbio de fotógrafos. Então esse projeto, falando especificamente do caso do Rio de Janeiro, a gente mandou uma fotógrafa carioca para ficar uma semana na cidade de Toronto, no Canadá, tirando fotos de Toronto. E trouxemos um fotógrafo da cidade de Toronto para ficar uma semana no Rio de Janeiro registrando fotografias do Rio de Janeiro. E a exposição justamente reúne fotografias desses dois fotógrafos, um tirando fotos na cidade do outro. Muito interessante a ideia. E na sua visão, quais as semelhanças culturais entre o Brasil e o Canadá? Olha, existem algumas coisas que são bem semelhantes e outras bem diferentes, mas o que chama mais atenção é que os dois países, eles são formados por imigrantes. E no caso do Canadá, a gente vê que essa formação é ainda mais acentuada. A grande parte da população canadense hoje em dia é formada por imigrantes dos mais diversas raças. O Canadá é um país jovem, né, Paulo de Castro? Isso, ele, o ano passado, como país, ele celebrou 150 anos, apesar que já tem gente morando lá há muito tempo. É verdade. Muito bem. E quais atividades irão acontecer nesta exposição, além das fotografias de ambas os países? Olha, essa exposição, esse ano, a gente já fez três exposições antes dessas. A gente já fez um projeto que envolveu a cidade de São Paulo e Montreal, depois Florianópolis e Vancouver, as duas capitais, Brasília e Ottawa, e esse ano temos Rio de Janeiro e Toronto. Nesse ano, o projeto cresceu, e cresceu de uma maneira muito interessante aí no Rio de Janeiro. Então, primeiro, nós temos duas exposições complementares. Então, eu queria até estender o convite para as duas. A gente tem uma exposição que está colocada no Centro Cultural CCR Barcas, na Praça 15, Estação Charitas, e tem também uma outra exposição com várias outras fotos que não estão lá, no prédio do Arquivo Nacional, no centro da cidade. Tomando-se essas duas exposições, a gente tem aproximadamente 120 fotografias sendo expostas. Que espetáculo! E aí, o que eu acho que tem de mais interessante? Primeiro, a nossa preocupação foi de democratizar o acesso das pessoas, trazer a galeria para a cidade, para as ruas. Então, a gente colocou uma parte da exposição num local de autotrânsito, que é ali na estação CCR Barcas. E também colocamos ali no espaço do Arquivo Nacional, que tem um espaço, uma área um pouco maior. E, nos dois casos, a entrada é gratuita. Além dessas duas exposições, a gente, através de patrocinadores, que eu não sei se eu poderia até citá-los aqui, no programa, que são... Essa exposição é organizada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com apoio do consulado canadense, aí no Rio de Janeiro, e do consulado brasileiro, lá na cidade do Soronto. E com o patrocínio da Air Canada, da Brookfield, das escolas Maple Bear, da empresa Railroad e CEO Lab. Através do patrocínio dessas empresas, a gente está levando aproximadamente 640 crianças de 16 escolas públicas do Rio de Janeiro, fornecendo ônibus e lanche para essas crianças dessas escolas, para irem visitar a exposição e fazer uma atividade interativa, onde as crianças podem desenhar e se manifestar artisticamente, inspiradas nas fotos que elas estão vendo na exposição. Isso lá no prédio do Arquivo Nacional. Além disso, estamos levando crianças da escola Maple Bear e mais 40 crianças do Instituto Leca, ligado ao programa Estrela d'Alva, que é um projeto social da empresa Brookfield. Então, além de abrir para a população, a gente está com foco também específico de levar essa experiência e compartilhar essa oportunidade de não só conhecer uma outra cultura, mas ver como uma outra cultura enxerga o Rio de Janeiro com um olhar diferenciado para as crianças aí do Rio de Janeiro. Muito bem. Outra diferença de ambos os países é o frio polar lá do Canadá, né, ô Paulo? É verdade. O frio realmente faz uma diferença. Mas é interessante que tem alguns canadenses que dizem que não existe tempo ruim, existe roupa ruim. Então, na verdade, se você está com um casaco, com um sapato adequado, você fica mais preparado para aceitar, para funcionar nessa outra temperatura. Ok. Eu gostaria de agradecer, perdão, estou com a minha garganta hoje também, não está legal, ao diretor de relações institucionais. Falei em frio polar, está vendo? Conversei com o diretor de relações institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o simpático Paulo de Castro Reis, sobre a exposição Olhares Cruzados, Imagens de Duas Culturas. Paulo, parabéns pela exposição, pela ideia, sucesso, bom final de semana para você, está bom? Tá, eu agradeço a oportunidade e gostaria de reforçar o convite para que vocês vejam a exposição dos dois endereços mencionados, que vai ficar aberta até o final de dezembro. Ok. Até o dia 21 de dezembro. Ok. Muito obrigado e bom fim de semana a todos. Muito obrigado.